Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cláudio, professor de História para o nono ano, lá do Colégio Beatriz Rodrigues. Esse conteúdo que nós estamos vendo a respeito da Primeira Guerra Mundial, ele tem muita coisa. Então, nós dividimos o nosso material, que assim, para poder encaixar na nossa plataforma, dividimos ele em duas partes. Hoje, vocês vão receber a segunda parte do nosso vídeo. Turma, preparem-se e bons estudos. 1914, a guerra começou quando a Alemanha declara a guerra contra a Rússia e ataca a França, invadindo o território francês. Essa confusão toda, se nós pararmos para olhar, fica... apenas ouvir esses conceitos, pode parecer um pouco estranho, mas eu peço a você que pegue o seu material, observe aquele mapa e identifique esses territórios vizinhos, ok? Vai ficar muito mais fácil de você compreender como que a guerra aconteceu. A Primeira Guerra Mundial, ela é dividida em três períodos. Pode ser dividida em três fases. A primeira fase foi a chamada fase de movimentos, que é aquele período em que a Alemanha começa a atacar o território da França. Então, a Alemanha envia tropas para o território francês. Vocês se recordam quando eu falei, nessa nossa aula de hoje, que a Alemanha tinha invadido um territóriozinho da França, a chamada Alsácia e Lorena, foi rápido e fácil para a Alemanha continuar a invasão. Aquela partezinha já ficava nas margens, ficava na fronteira entre França e Alemanha. A Alemanha apenas colocou o exército e expandiu. Porém, a Alemanha não contava que a França também estava vivendo aquele período de armamentos. A França conseguiu se defender da invasão alemã. Então, primeira fase da guerra, fase de movimentos. Os exércitos da Alemanha começam a atacar, atacam a França, começam a se dirigir também para a região da Rússia e dirigem-se para a região da Sérvia, ok? Movimentos. Uma segunda fase que nós podemos entender a Primeira Guerra Mundial, e aí essa é o que você encontra na maioria dos livros, você tem muitos relatos, temos muitos filmes que falam sobre isso, e aí é a chamada Guerra de Trincheiras. Trincheira é uma vala, é um buraco que os soldados cavavam no chão, e ali dentro eles permaneciam escondidos. Bem, essa fase, esse período da guerra, ele é muito descrito nos livros, você tem várias imagens, você tem muitos filmes que mostram esses detalhes, porque foi o período mais longo da guerra, ok? E existem muitos relatos e muitos registros fotográficos, muitas cartas, muitas notícias, muitas informações sobre esse contexto, essa fase da guerra. Os soldados, para atacar uma cidade, uma nova cidade, eles realizavam a seguinte estratégia. Dentro do equipamento do soldado, haviam panelas, comidas desidratadas e uma pá. Todo soldado tinha que carregar uma pá, uma pazinha, pá. Ele chegava se arrastando, rastejando o próximo da cidade, cavava um buraco, entrava ali. E a areia, ele jogava na frente dele, antes de ir para a cidade. Agora imagina, um soldado fazendo isso. Milhares, centenas de soldados, ao mesmo tempo cavando um buraco, rapidamente você criava uma vala enorme, um corredor no fundo do chão enorme, e criava-se uma montanhazinha, pronto. Ali os soldados permaneciam. Essa estratégia, ela era muito eficaz para aquela época. Por quê? Você não percebia durante a madrugada, centenas de soldados, milhares de soldados aproximando-se do seu território. Eles vinham devagarinho, se rastejando. De repente começavam a cavar e rapidamente estavam protegidos. Acabou. Como é que você conseguiria atacar esses soldados? E aí, quando você percebesse que daquela região tem um monte de soldados, qualquer pessoa que aparecesse por ali, os soldados que estavam dentro da trincheira, rapidamente acertavam e eliminavam o inimigo. A cidade ia sendo enfraquecida, os soldados entravam, dominavam tudo e avançavam para o próximo território, para outra cidade. Chegou-se um momento em que as outras nações também usavam a mesma estratégia. Então, ficavam duas valas, uma de frente para a outra, vários soldados, uns de frente para os outros, atirando uns nos outros e cavando valas cada vez mais fundas, cada vez mais próximas da região, até o próximo exército enfraquecer primeiro e eles conseguirem avançar. Temos relatos de que alguns soldados chegaram a ficar 18 meses dentro do mesmo buraco. porque ninguém conseguia se movimentar mais, ninguém conseguia sair dali. E aí, enquanto que a trincheira, inicialmente, ela foi uma estratégia excelente, no final da guerra, ela mostrou que foi uma das grandes armas contra os soldados. Porque o soldado que ficava lá dentro da trincheira, ele não conseguia mais obter alimento, ele não conseguia mais obter remédios, ele não tinha mais munição. E mais, ele acabava pegando outras doenças, tendo contato com, ele não conseguia retirar o amigo dele que estava ali de perto, porque se houvesse um movimento, saberiam que ali tinha um soldado, então ele era obrigado a permanecer com o colega dele ali morto, ratos por todo lado, lama, uma situação terrível. É, essa fase das trincheiras, ela tem muitos relatos que nós podemos conversar depois, discutir. Entre em contato com o seu colega, entre em contato com a equipe da sua escola e faça suas pesquisas, busque conhecer um pouco mais. Eu tenho certeza que essa fase das trincheiras, que é a primeira guerra como um todo, tem muitas coisas interessantes. Bem, precisamos entender que depois, a terceira fase da guerra foi a chamada fase das comunicações, ou fase das negociações. A Rússia, que já estava passando por grandes problemas antes de começar aquela confusão toda, agora estava mais empobrecida ainda. O exército da Rússia, apesar de muito grande, apesar de terem muitos soldados, a grande maioria deles eram camponeses, que eram alistados de forma obrigatória pelo Kizar. Kizar é o rei em russo, é rei da Rússia, líder da Rússia. O Kizar, ele obrigava que as pessoas, que os camponeses, que os jovens, se alistassem para fazer parte do exército. Como consequência, um número gigantesco de jovens, de adolescentes, iam para a guerra. Um pessoal despreparado, um pessoal que não sabia manusear, era um grupo grande, mas não tinha muitos recursos. Lá na Rússia, começam algumas manifestações, começam alguns movimentos, exigindo o fim da Rússia na guerra, o fim da participação da Rússia na guerra. Em 1917, com a implantação do socialismo na Rússia, a Rússia declara que vai sair da guerra. E tem até um nomezinho interessante, estranho, diferente, chamado Tratado de Brezh-Litovsk, que foi um acordo que a Rússia assinou declarando, gente, eu não vou participar da guerra. Para, não adianta me atacar, que eu estou fora, certo? Sabe quando você está brincando e aí um colega fala, ei, folhinha verde, folhinha verde, ele fala, estou fora, estou fora da brincadeira. Foi mais ou menos isso. Agora, num acordo de guerra, é o seguinte, a Rússia estava declarando que eu não tenho condições de guerrear. Qualquer um que me atacar vai estar cometendo um crime, porque eu já falei que eu não consigo me defender. Então, mundo, alguém me defenda, mundo, pensem por mim, façam por mim. A gente não era parceiro, pô, no imperialismo, a gente atacava todo mundo, agora eu não tenho condições de me defender. Foi essa declaração que a Rússia quis colocar no Tratado de Brezh-Litovsk. Com a chegada dos Estados Unidos, um exército jovem, um exército descansado, muitas, muitas armas e uso de ferramentas ferramentas novas, como lança-chamas, como lança-granadas, a implantação, o uso dos tanques de guerra, pronto. Rapidamente, a estratégia das trincheiras já não era mais um abrigo de proteção para os soldados. Pelo contrário, tornava-se uma grande armadilha, tornava-se uma gaiola, onde os soldados já não tinham mais condição de se proteger. Bem, a Alemanha já vinha perdendo a batalha em várias regiões diferentes e os Estados Unidos, quando chegou, fazendo aliança com Inglaterra, França e Rússia, mas a Rússia já estava pedindo para sair, declarou então que a guerra estava terminada e que deveríamos colocar a culpa em um território. Um país deveria ser um país que iria receber a punição por esse conflito. Sabe aquela situação quando você está jogando bola, fazendo algum esporte e alguém fala, ô, quem perder vai pagar a Coca-Cola. Vamos valer apostado? Quem perder paga a aposta. Numa guerra também tem isso. Não é desse jeito tão simples, mas a ideia é, estamos lutando por alguma coisa. Quem perder vai ter que pagar os prejuízos e pagar para o outro alguma coisa que o outro quer. Nesse período de imperialismo, eles queriam territórios, queriam minérios, queriam riquezas. Aí foi feito um acordo chamado Tratado de Versalhes, declarando que a Alemanha era o país responsável por começar a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha era o país que deveria ser punida pelo território, deveria receber a punição por causa da Primeira Guerra Mundial, Primeira Grande Guerra. E aí, nessas punições foram descritas algumas características. A Alemanha não poderia ter um exército com mais de 100 mil homens. A Alemanha deveria pagar indenizações para as nações vencedoras. E aí, nesse caso, as nações vencedoras seriam Inglaterra, França e Estados Unidos. A Rússia também poderia ser declarada como vencedora, mas como ela mesmo já disse, eu não aguento mais, eu não consigo. Então, ela mesmo já se declarou perdedora. Ela não estava nessa lista. Pagar indenização, proibido ter soldados, proibido fabricar equipamento bélico, proibido fabricar armas, proibido fabricar munições, proibido fabricar submarinos, tanques de guerra. Gente, todas essas limitações que a Alemanha recebeu foram muito grandes. Foram coisas terríveis. E isso acabou enfraquecendo mais ainda o poder econômico da Alemanha e criou uma situação terrível que acabou estimulando a ideia de revanche, a ideia de vingança. E essa vingança nós vamos conhecer a Segunda Grande Guerra Mundial. só que esse é um assunto que nós vamos conversar num outro dia. Por enquanto, eu peço a vocês pra ler o material, responder a atividade. Acesse a ferramenta educacal.palmas.com desculpa, educacal.palmas.to.gov.br Baixe o nosso material, acesse a sua sala no ano, baixe o material, responda as atividades lá na plataforma. Se você não conseguiu responder as atividades na plataforma, vá até a escola. Pegue o material impresso, leia com calma, responda e devolva na escola, tá bom? Precisamos que você faça isso pra que tudo vá bem, contabilizarmos os seus pontos, compartilharmos. A sua escola, a grande maioria das unidades escolares, elas estão construindo canais de comunicação. Sejam as redes sociais, sejam momentos, enfim. Encontre esse canal de comunicação que a sua escola está desenvolvendo, acesse os seus professores, converse com eles, converse com seus colegas. Nós estamos vivendo um período de pandemia, nós não podemos fazer aglomeração, mas comunicação a gente pode. Então, galera, bons estudos pra vocês, converse com a sua equipe, responda as suas atividades e quando acessar o YouTube Palmas Homeschool, deixe seu joinha. Valeu, tchau!